Bate-Bola, oferecimento, Correios, patrocinador oficial do Tênis do Brasil. Bate-Bola desta semana está aqui com Gabe Janamilo, uma das maiores autoridades em treinamento de base no mundo. O Janamilo tem uma academia extraordinária no Clube Meitê Anê e ele vai contar um pouquinho pra gente, Gabe, em primeiro lugar, essa extraordinária fase de Kei Nishikori, que passou pelas suas mãos durante muitos anos. Como é que você vê essa ascensão dele agora com esse resultado extraordinário no Iwa Sopa? Para mim é uma satisfação muito grande saber que eu descobri a Kei quando eu tinha 11 anos, eu me traje para os Estados Unidos quando eu tinha 12, 13 anos e treinou comigo até os 21 anos. Um chico muito disciplinado, muito trabalhador e de ver ele agora entre os 6 melhores do mundo, para mim é muito lindo saber que eu o pude levar a estar onde está hoje. De alguma forma, essa campanha dele te surpreendeu? Não, a verdade é que quando ele tinha 17 anos, ele era o sparring partner de Federer e treinamos juntos quatro semanas e sempre, sempre Federer disse que ele era top 10. E o mesmo quando jogou em Queens, tinha 18 anos contra Nadal e perdiu contra Nadal em três sets, muito bom o partido e Nadal também me disse top 10. Eu sabia que ele chegava a ser entre os 10 melhores do mundo. O único que ele impidiu não chegar a ser top 10 antes foi, é muito propenso a lesionarse. Ele treina muito bem, a preparação física, a preparação em pista, é muito sistematizada. Mas, afortunadamente, eu acho que é genético e se você viu as lesões dele, são de cadeira, de homens, de rodas, de pés, de tudo. Se não, ele teria chegado a cima muito antes. Com esse resultado do Nishikori, tivemos uma grande campanha do Silic, nós estamos vendo aí a Vavrinka ganhando a Austrália Opa. Você pensa que estamos tendo uma mudança no tênis masculino? Sim, o único que temos que ter em conta é que se nós vemos os três melhores jogadores do mundo hoje em dia, Federer, Nadal e Djokovic, eles estão como com 8 mil pontos. E os que estão abaixo, Chilic, Nishikori e os que seguem, estão como com 4 mil pontos. A diferença é sumamente grande. Então, estes para alcançá-los, vai tocar ganhar muitos grandes slams para poder alcançar os jogadores que estão entre os três melhores do mundo, porque a diferença em pontos é muito alta. Mas eu sim vei um mudança no tênis no mundo. Neste momento, a exceção de Nishikori, os jogadores que estão abaixo são jogadores muito altos, com serviços muito fortes. Antes, os jogadores que estavam ganhando eram jogadores com muito boa devolução. Todos tinham muito boa devolução. Mas hoje, os jogadores que estão se estão fazendo são jogadores com muito bom serviço, e jogadores muito altos e muito fortes. Você pensa que é uma tendência daqui para frente então? Eu acho que é uma tendência agora a que os jogadores lhe pongam mais ênfase outra vez no serviço, como lhe fizeram em anos 80. Depois, houve uma época em que se colocou mais cuidado o jogador que devolvia bem. Mas agora os jogadores, Chilic, mide 6'6, pesa 190 libras, é um jogador sumamente grande, forte. Então, pode tomar muita vantagem do seu serviço. Ao igual que os jogadores que estão metidos aí nesses niveis, os jogadores todos altos e fortes. Nós estamos vendo, Gabe, uma volta do jogo de rede, dos voleios. Por exemplo, o Federer hoje voltando a jogar muito na rede, mas também os outros jogadores procurando bastante a rede para definir pontos. Você também já considera uma tendência para o tênis masculino? Sim, eu acho que a tendência agora, de agora para adelante, é tratar de terminar os pontos na rede mais rápido. Não é a tendência de um nadal, de quedarse atrás, 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 mas agora o jogador está buscando a bola corta para entrar na rede e definir o ponto na rede. E eu acho que esse é o tênis agora, o tênis moderno, o tênis que segue. Essa seria principalmente uma questão de você cortar o tempo do adversário, diminuir o tempo de reação dele. Exato, a ideia é jogar um pouco mais adelante e, em vez de tratar de definir só com o direito, tratar de buscar a bola corta mais temprano para entrar na rede e definir na rede. A gente também deve esperar, então, um circuito nos pisos sintéticos, nas canchas duras, um pouco mais equilibrado. Não, eu acho que, inclusive, jogando na terra, em terra batida, em clay, é o mesmo sistema de jogo. Porque o jogador não pode ficar atrás tanto tempo, porque o estilo de jogo hoje em dia é um estilo de jogo que quita muito ao jogador. Há muita lesão de cintura, muita lesão de cadeira, de homens, porque o tênis é muito mais angular. Então, o jogador, se segue jogando assim, o tempo com que vai jogar vai ser muito curto, porque se vai lesionar. Muito esforço para fazer a bola andar. Muito esforço. Têm muito, muito esforço para poder pegar uma bola forte, para poder mantenerse em um ponto largo, é demasiado desgaste físico. Pensando nisso, Gabe, nós temos hoje uma geração muito boa do tênis masculino, tem pelo menos 3, 4 garotos aí despontando, obviamente, idade pequena, 16, 18 anos, no feminino também temos. Para que a gente possa pensar nesses jogadores daqui a 5 anos, para onde você acha que eles deveriam caminhar? Eu penso que o Brasil está passando por um momento muito bom no tênis. Se vemos em Copa de Ibis, muito bem. No tênis juvenil tem quatro jogadores masculinos muito bons. Tem a Luz, que está número 2 do mundo. Tem outros jogadores que estão de 20, 30, 60 do mundo, mas com muito bom jogo. São jogadores que não só passam a bola, são jogadores agresivos, são jogadores que estão buscando a bola corta, jogando um tênis muito moderno, muito, muito moderno. Eu acho que esses jogadores, se sigam com a visão e se sigam com a... Nesse momento, eu os vejo muito bem mentalmente. Eu os vejo treinando com muitas ganas, com muita ambição de ser o próximo Guga. Eu acho que se eles seguem com a mesma inspiração, chegam adelante. Ou seja, eu acho que o Brasil está em um momento muito bom e temos que aproveitar isso agora. O tênis brasileiro juvenil sempre teve muito talento. De repente, sempre há um problema na transição para o tênis profissional, mas isso acontece no mundo inteiro. Você acha que algum segredo está faltando ali? Eu acho que o mais importante agora é que os meninos se conscientizem que no momento em que estão, eles têm que ser mais profissionales. E ao mesmo tempo, olhar adelante. Há um problema no tênis mundial, e são os torneos de 10 mil, torneos de 25 mil. Quando os jogadores começam, não ganam muito dinheiro. Porque a verdade é que é um problema que tem a ATP. Porque a esse nível, o jogador que está começando, não ganha o suficiente para se manter. Mas se temos um bom patrocínio, se temos um bom esforço da parte privada, eu acho que isso vai ajudar os meninos que estão agora arriba para poder chegar a ser profissionais. Porque o talento tem. E a verdade, os brasileiros que eu vejo agora, muito disciplinados, muito disciplinados, muito disciplinados e com muitas ganas de sair adelante. E parece também, Gabe, que é muito importante hoje o brasileiro, principalmente o sul-americano, sair do Brasil, né? Desfrutar mais campeonatos nos Estados Unidos, onde tem mais quadras duras, ou na Europa, onde tem um saibro muito competitivo, bolas mais lentas, né? Aquela bola difícil de jogar. Você pensa que esse é um caminho necessário? Para mim, é fundamental. Eu o que fiz no Japão, por exemplo, com o Nishikori, com o Nara, com o Kurumi Nara, com todos os jogadores que agora estão metidos entre os 10, 20 melhores do mundo, mulheres e homens, foi que os saquei do Japão. Porque o problema que havia no Japão, havia muitos torneos no Japão, como há no Brasil. E os jogadores vivem cómodamente jogando só no Brasil, por exemplo. Jogando só no Brasil, 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 se acaso Argentina, não. Os jogadores têm que sair a jogar na Asia, a jogar na Europa, a jogar na Estados Unidos. Assim, tem uma visão muito general de como é o tenis a nível mundial, e ao mesmo tempo, lhes vai ensinar a jogar os diferentes estilos de jogo, as diferentes superficies. é vital que o jogador saiba de Brasil a jogar torneos. É vital. O Orlando Luz, o Guadalajara do Zorma, que são dois brasileiros muito bons, o João Menezes também, agora o Rafael Matos, fizeram boas campanhas juvenis, tanto no Imundon como no Açopen. É um bom caminho? Eles vão muito bem. Os quatro, muito bem, muito bom tenis, um tenis muito moderno, mas o mesmo que falamos, eles têm que começar agora, por exemplo, Luz está no número dois do mundo, já tem que começar, porque é jovem, é muito jovem, esse mochado agora tem que começar a jogar. Olvídese de os Grand Slams. Para mim, em meu conceito, já os Grand Slams já não importa. Agora tem que pensar profesional. A mesma plata, o mesmo dinheiro que se vai gastar jogando um ITF juvenil, se vai gastar jogando um ITF profesional. Empieza a jogar torneos de 10 mil, torneos de 25 mil. Aqui em Brasil deviam de apoiá-lo com Wild Cards para os torneos grandes, porque ele é a figura que vem. Então, Brasil tem que ajudá-lo a ele, a dar os Wild Cards nos torneos importantes, e ajudá-lo a conseguir Wild Cards em outros torneos no exterior. Mas Lúcia é um jogador que o Brasil tem que preocupar-se muito por ele, de levar o jogar profissional agora, não amanhã, não no próximo ano, mas agora. Gabe, você também tem agora, nessa visita ao Brasil, ido aos clubes, visitado um pouco a estrutura do tênis brasileiro. Como é que você vê hoje a nossa situação aqui? Em Brasil, eu esperava que o tênis tenha crescido muito mais, porque o tênis está passando por um muito bom momento em Brasil, profissional e juvenil. Mas a verdade é que de os anos que eu veni aqui, esta vez eu vi menos participação dos meninos juvenis nos clubes. E uma das razões principais é quando eu falo com os treinadores e com a junta diretiva do clube, eles me dizem que o principal no clube é a parte social, que não querem a parte competitiva. Então, eu penso que os treinadores pensam que o filho vai ao clube só a jogar uma hora e não mais. Eu acho que todo treinador que tenha um filho no campo tem que ensinar, tem a obrigação de ensinar a jogar ao filho corretamente, é a dizer, os golpes perfectos, a técnica perfecta, coisa de que a esse filho, se alguém passa e diz que tem um direito muito bom ou pega muito bem, esse filho já não vai jogar uma vez a semana, senão que esse filho já vai jogar três, quatro vezes a semana, então por isso vai melhorar e vai aumentar mais a quantidade de crianças que jogam nos clubes. Mas é muito importante que o professor entenda que se é um tênis social, não significa que o filho não quer aprender, que se é um tênis social, o filho tem que aprender a jogar bem estruturado. Você pensa que há muitos caminhos para que o tênis brasileiro cresça a partir de aí? É a única maneira, o tênis em Brasil sempre foi grande, mas eu acho que temos que enfocarnos outra vez na base, nos crianças pequenas, nos crianças de alto rendimento e, como digo eu, ensinando-lhes a jogar, correcto, ensinando-lhes a jogar um tênis com a técnica moderna e, dessa maneira, eu acho que a base vai aumentar muito mais. O seu trabalho lá no clube médio é sempre muito bom importante, sempre aberto aos brasileiros? Eu tenho muitos amigos brasileiros, eu digo que são irmãos brasileiros, eu sempre digo que são meus irmãos brasileiros e vão muitos entrenadores à academia e estão comigo uma semana e eu sou muito aberto, eu lhes ensino tudo o que eu tenho na academia, eu quero ensinar-lhes toda a informação que eu tenho, se las quero dar, porque a meta minha é devolver ao tênis, o tênis é feito muito por mim e a meta minha é devolver ao tênis. Então, se há gente que vem à academia com a ideia de querer ver o que nós fazemos, ou de aprender, eu com muita ilusão lhes ensino tudo o que eu sei, tudo o que eu tenho muito aberto com eles. Gabi Jaramino, muito obrigado mais uma vez para o seu bate-papo aqui com a gente no Bate-Bola e espero que você contribua muito no tênis brasileiro. Muito obrigado por esta oportunidade e é a segunda entrevista e espero que sejam muitas mais. Manda bola para o gol, manda beijo da chu, manda o toque para o lado, ninguém fica parado, manda a força para o bobeiro, manda o passo para o dinheiro, faz o gol da vitória, manda o nome para a história, eu vou mandar o meu amor, minha alegria, pro Brasil eu vou mandar minha energia, eu vou mandar o meu amor, minha alegria, pro Brasil eu vou mandar minha energia. SEDEX, mande sua alegria para o Brasil.